Essa palha amada não é real. Eu já esqueci você, tento crer, nesses lábios que meus lábios sugam de prazer. Sugo sempre, busco sempre a sonhar em vão, cor vermelha, carne da tua boca, coração. Eu já esqueci você, tento crer, teu nome, tua casa, teu jeito, teu dor, tua casa, tua cama, tua carne, teu suor, eu pertenço à raça da pedra dura. Quando enfim, juro que esqueci, quem se lembra de você em mim, em mim? Não sou eu, sofri, sei, não sou eu, finjo que não sei, não sou eu. Sonho poucas que murmuram, tranço em pernas que procuram, enfim. Não sou eu, sofri, sei, quem se lembra de você em mim, eu sei, eu sei. Bate na memória da minha pele, bate no sangue que bombeia, na minha veia. Bate no sangue que borbulhava, na tua taça em que borbulha, agora na taça da minha cabeça. Eu já esqueci você, tento crer, nesses lábios que meus lábios sugam de prazer. Sugo sempre, busco sempre a sonhar em vão, cor vermelha, carne da tua boca. Sugo sempre, busco sempre a sonhar em vão, cor vermelha, carne da tua boca. Sugo sempre, busco sempre a sonhar em vão, cor vermelha, carne da tua boca. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente.